Abra sua Bíblia, se você a tem ou se não tem, acompanhe conosco, em Marcos capítulo 16, versos 14 e em diante, Marcos 16, 14 e em diante, eu tenho vontade assim de um dia assim, tiver na construção de uma igreja, alguma coisa assim, pedir para colocar cinto de segurança nas cadeiras, que eu acho legal, já pensou? Porque tem certas mensagens que mexem com a gente, não é verdade? Dá vontade de sair fora, então bota cinto de segurança para preso, então bota seu cinto de segurança agora, vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós, você quer ouvir o que Deus tem para você, sim ou não? Marcos capítulo 16, verso 14 e em diante, diz assim a palavra de Deus, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber e não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, eu gosto desse texto, verso 20, e o Senhor cooperava com eles, Jesus cooperava com os discípulos enquanto os discípulos ministravam, serviam, alguns princípios nesse texto que eu quero compartilhar com você, e que chamam a minha atenção como uma necessidade de darmos uma sintonia, uma regulada naquilo que a gente acredita e como a gente acredita, em primeiro lugar, devemos ter uma fé íntegra no Senhor e na palavra do Senhor, o Senhor da palavra e na palavra do Senhor, no versículo 14 diz a Bíblia que o Senhor Jesus censurou os onze por sua incredulidade e pela dureza de coração, a palavra grega é esclerocardia, dureza de coração, para a gente entender isso é preciso a gente olhar um pouquinho acima do versículo 14, a partir do verso 9, ali no mesmo capítulo diz assim, havendo ele ressuscitado, é o texto falando ali, o período em que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana apareceu a primeira Maria Madalena da qual expelira sete demônios e partindo ela foi anunciá-lo a aqueles que tendo sido companheiros de Jesus se achavam tristes e choravam, estes ouvindo o que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditavam, depois disso manifestou-se de outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito, e aí então o verso 14 diz que o Senhor censurou a falta de fé deles, a pistia e a esclerocardia, a dureza de coração, vocês não creram, quando nós não cremos, nós estabelecemos uma rebeldia no coração, não crer não é só um direito de dizer eu não acredito, eu não preciso acreditar, não crer em uma verdade de Deus é absolutamente uma rebeldia no coração, seja ela passiva ou ativa, é a tentativa de me sentir juiz, é a tentativa de dizer isso não é verdade, Maria Madalena o que você viu não é verdade, discípulos o que vocês viram, não é verdade, a verdade está em mim, será? O Senhor Jesus já havia ensinado aos discípulos e falado para os discípulos que ele haveria de ressuscitar, ele disse em Marcos capítulo 9 verso 31, porque ensinaram os seus discípulos e lhes dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ressuscitará, eles contudo não compreendiam isso e temiam, interrogá-los, aí você vai dizer, aí pastor, não é falta de fé, eles não compreenderam, eles não entendiam, queridos, se fosse uma repreensão por causa disso, não seria justa a repreensão, concorda? Jesus repreendeu a incredulidade, não repreendeu porque eles não entenderam, não entender não é pecado, a incredulidade é pecado, e a incredulidade destrói, a incredulidade destrói, agora pense uma coisa, nós não estamos falando aqui de uma incredulidade de ateus, nós estamos falando que Jesus censurou a incredulidade de discípulos, em que áreas essas incredulidades podem acontecer na nossa vida? em segundo lugar, obediência, plena obediência, versículo 15 diz a Bíblia que o Senhor Jesus disse àqueles discípulos, a partir daquele momento em que ele censurou a incredulidade deles, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, eu acho assim, parece estranho isso, que no versículo 14 Jesus tenha censurado a sua incredulidade e no versículo 15 ele tenha convocado os mesmos discípulos a serem pregadores para o mundo inteiro, eu creio particularmente que o Senhor Jesus quando ele dá uma ordem, ele vai junto com a ordem, dá para entender isso? quando ele diz vá e faça, ele não está contando com a sua força, ele está contando com a força dele, em Mateus capítulo 28, versículo 18 diz assim, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, disse Jesus, lembram disso? é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus, onde é que começa isso? quando Jesus diz, eu tenho o poder, e vocês vão fazer o trabalho, a obra está nas mãos do Senhor, e Ele compartilha essa obra conosco, no sentido de dizer, pode ir que eu vou junto, por isso que no versículo 20 diz, que o Senhor cooperava com eles, eu acho uma tristeza muito grande, que pessoas acham que evangelizar é levar pessoas para uma igreja, evangelizar é levar uma pessoa a mudar de fé, não, evangelizar é falar do Evangelho, por mais redundante que seja isso, evangelizar é falar do Evangelho, o centro da pregação evangelística é o Evangelho, e o centro do Evangelho é Cristo Jesus o Senhor, é Ele que mandou, a Ele é que eu devo obediência plena, Ele me chamou, Ele me dá forças, Ele urge o meu trabalho para eu poder realizar, e eu preciso anunciar o Evangelho, Cristo tem que ser o centro da nossa vida, o centro do culto, o centro da pregação, eu fico pensando, quando eu olho para as igrejas aqui no Brasil, como que, que coisa linda que tem acontecido, nós nunca tivemos na história da igreja evangélica brasileira, tanta gente frequentando as igrejas, tantas igrejas tão repletas de pessoas, infelizmente muita gente apenas busca a igreja para ter algum tipo de melhoria, melhor condição financeira, melhor vidas, melhor saúde, melhor relacionamento, etc, mas, e Jesus? Será que a nossa mensagem está errada e está atraindo errado? Infelizmente, mais triste do que isso, é saber que existem pregadores e pastores, que se aproveitam dessa ignorância do povo, e acabam sendo aqueles que vão gerar apenas entretenimento, entretenimento, são aqueles que vão trazer algum show, stand-up comedy, gospel, e as pessoas dizem, que bênção, porque rir, que me matei, nossa que bênção e rir, rir é uma bênção, graças a Deus, mas isso não quer dizer que você esteja rindo porque a mensagem foi uma bênção, porque muitas vezes a mensagem que é uma bênção nos faz chorar, faz rir não, eu nunca vi alguém se arrepender um pouquinho, ai gente, eu estou num momento de arrependimento, ai gente, eu estou num momento de arrependimento, ai está tendo santo, tão engraçado esse arrependimento, você já viu alguém falar isso? Eu nunca vi, não existe, a Bíblia diz que a gente volta com o Senhor com lágrimas, com choro, aí junta a ignorância do povo e a ignorância do pregador, e juntos numa total ignorância, falam do que não conhecem, testem argumentos sobre temas que jamais estudaram, e testemunham de um Deus que jamais conhecerem, pregue o Evangelho, e ide por todo mundo e pregai o Evangelho, não é para pregar a igreja, não é para pregar a sua tradição, não é para pregar o que você acha, não é nem a sua interpretação, pregue o Evangelho, e daí o resultado do versículo 16, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, a pregação é extremamente séria, extremamente importante, porque ela pode fazer diferença eterna na vida de uma pessoa, terceiro lugar, é preciso que voltemos para o entendimento de uma vida plena nas manifestações de Deus, versículo 17 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, pegarão em sermentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, o Evangelho que tem como centro a pessoa de Cristo, traz junto de si o poder do Cristo vivo, o mesmo Deus que mandou, vai e prega o Evangelho, é o mesmo Deus que opera sinais prodígios e maravilhos, nós não colocamos a mensagem nos sinais, mas nós não podemos negar que eles são importantes, e por que será que nós não temos visto tantos sinais e prodígios hoje? eu creio que porque não pregamos o Evangelho, uma coisa está conectada a outra, sinais confirmam a mensagem, mas não são a mensagem, deu para entender? a mensagem é o Evangelho, mas o Senhor confirma essa palavra através de sinais e prodígios, um dia fizeram uma pergunta para Jesus e Jesus disse o seguinte, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, vocês interpretam errado porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, precisamos conhecer os dois, as Escrituras e o poder de Deus, se eu vou atrás apenas das Escrituras e não estou ali ligado naquilo que Deus pode fazer através disso tudo, eu vou me tornando cada vez mais legalista e centrado na letra, e a letra mata, mas o Espírito vive e fica, se eu só quero o poder de Deus e deixo as Escrituras, me torno alienado, não compreendo as coisas, não entendo o que Deus quer e a vontade de Deus e a justiça de Deus, nós temos que conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus, nós temos que conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus, agora, em João capítulo 14 verso 12, o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que estas porque eu vou para o meu Pai, isso significa que o Senhor nos convida a um tipo de ministério pleno, integral, a obra de Deus alcança a minha mente, mas alcança a minha alma, alcança a maneira que eu penso, mas alcança o meu corpo, a obra de Deus alcança o ser inteiro, mas tem áreas da vida que ninguém consegue tocar a não ser o poder de Deus, e por isso precisamos desse poder, este é o sinal, vamos acompanhar aqueles que creem, houve um homem interessante, padre Antônio Vieira, ele viveu no século XVII, era um homem que fazia parte de um tempo chamado da Contra-Reforma, com certeza ele não gostava dos chamados então protestantes, mas ele tinha algumas mensagens incríveis, e a maneira como ele estudava as Escrituras, traziam mensagens muito fortes, ainda que algumas tinham algum tipo de endereçamento político, etc, mas me chama a atenção um sermão que ele pregou em 1655, chamado Sermão da Sexagésia, quando ele fala sobre o sermão, a palavra, a parábola do semeador, ele diz assim, presta atenção, Antigamente convertia-se o mundo, hoje, por que se não converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos, antigamente, pregavam-se palavras e obras, palavras, palavras sem obras são tiros sem bala, a troa, a bala, mas não ferem, a funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com estalo, se não com a pedra, as vozes da arma de Davi, lançavam fora os demônios do corpo de Saul, mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão, por isso Cristo comparou o pregador ao semeador, o pregar que é falar, faz-se com a boca, o pregar que é semear, faz-se com a mão, para falar ao vento, bastam palavras, para falar ao coração, são necessárias obras, diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou cento por um, o que quer dizer isso? quer dizer, que de uma palavra nasceram palavras? não, quer dizer, que de poucas palavras nasceram muitas obras, pois palavras que frutificam obras, pois palavras que frutificam obras, vende-se pode ser só palavras, quis Deus converter o mundo e que fez? mandou ao mundo seu filho feito homem, notai, o filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus, o filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra, e obra de Deus juntamente, de maneira, de maneira, que até de sua palavra desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens, na união da palavra de Deus, com a maior obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo, interessante, não é? no mínimo, faz com que a gente pense, a importância, do que Tiago disse, fé, sem obras, é morta, e quando falamos em obras, pensamos geralmente, em ajudar alguém, fazer o bem, trazer a comida aqui, alimentar aquele outro, vestir aquele outro, mas existe uma obra, que só Deus opera, que está no versículo 20, de Marcos 16, e cooperava o Senhor com eles, por meio de sinais, que se seguiam, eram obras de Deus, eram acontecimentos, era a força do Senhor, eu creio na Bíblia, você creia na Bíblia? Eu creio na Bíblia, não julgo a Bíblia, aquilo que eu não entendo, eu peço para Deus, se Ele quiser me mostrar, que mostre, se não quiser me mostrar, eu continuo crendo, porque a palavra de Deus, precisa ser crida, para que a gente, possa viver uma vida melhor, em quarto lugar, cooperar com Deus, é ter o Senhor, cooperando, e ter o Senhor, cooperando conosco, implica, numa vida, sobram, as leis de Deus, a ideia não é, o que eu acho, que é interessante, o que eu acho, que é bom, a ideia é, aquilo que o Senhor, estabeleceu, e é assim que tem que ser, versículo 20, fala novamente, aquele texto, que diz, que o Senhor, confirmava a palavra, por meio de sinais, que se seguiam, eu penso queridos, que nós temos que voltar, a base, ao óbvio, qual é o óbvio, o óbvio é, por que pregamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, porque o mundo está perdido, e o mundo perdido, precisa de um Salvador, e o Salvador, é Cristo, Jesus, o Senhor, por isso, a pregação do Evangelho, anunciamos o Evangelho, mas nem sempre, nós estamos entendendo, corretamente, essa pregação, porque anunciamos, muitas vezes, um Evangelho, adocicado, nosso, aprendido, erradamente, interpretamos, erradamente, e nem sempre, nós anunciamos, o Cristo, que veio, e que voltará, e que é juiz, e as suas leis, precisam ser obedecidas, por que o arrependimento? Arrependimento, porque o meu coração, não é correto, diante de Deus, e por que eu tenho, que me arrepender? Porque se não me arrepender, vou morrer, nos meus delitos, e pecados, e se o meu coração, não é correto, diante de Deus, vou viver, uma vida, absolutamente, enganado, por mim mesmo, pelo meu coração, incrédulo, corrompido, equivocado, não, a mensagem, da salvação, existe, porque há perdição, todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, e carecem, ou estão separados, da glória de Deus, e o juiz, em Daniel capítulo 5, acontece um fato, interessantíssimo, diz a Bíblia, o rei Belsazar, deu um grande banquete, a mil, dos seus grandes, e bebeu vinho, na presença dos mil, enquanto Belsazar, bebia e apreciava o vinho, mandou trazer, os utensílios, de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tiraram do templo, que estava em Jerusalém, para que neles, bebessem o rei, e os seus grandes, as suas mulheres, e concubinas, então, trouxeram, os utensílios, de ouro, que foram tirados, do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles, o rei, e os seus grandes, as suas mulheres, e concubinas, beberam o vinho, e deram louvores, aos deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, e de pedra, a balada, privilégio, festança, mil pessoas, convidados a dedos, de repente, Belsazar olha numa parede, e vê uma mão, escrevendo na parede, ele entrou em pânico, ficou desesperado, chamou todos os sábios, do seu reino, o que que é aquilo? o que que quer dizer aquela palavra? ninguém sabia, o pai de Belsazar, Nabucodonosor, havia tido uma experiência, muito grave com Deus, ele havia se sentido, a melhor pessoa do mundo, se achava, era o tal, era o cara, e a Bíblia diz, que ele então, perdeu, completamente, a sua memória, a sua sanidade mental, e se tornou, como um animal, pastando, nas ervas do campo, até que ele, reconheceu, quem Deus é, e ali, voltou-lhe o juízo, Belsazar não sabia disso, será que Belsazar, nunca tinha ouvido, falar de um homem, servo de Deus, um homem, que tinha a interpretação, dos sonhos, e das visões, chamado Daniel, a incredulidade, nos afasta, dos melhores, a incredulidade, nos afasta, das pessoas, que podem nos ajudar, de verdade, nenhum sábio, conseguiu discernir, a não ser, quando, a rainha mãe, fala para o seu filho, a respeito de Daniel, e então Daniel, diz o seguinte, preste atenção, tu, meu Sazar, que é seu filho, falando de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias, de tudo isto, e te levantaste, contra o Senhor do céu, pois foram trazidos, os utensílios, da casa dele, perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho, neles, preste atenção, no acontecer, o que acontece aqui, ele pegou, algo, que não lhe pertencia, era consagrado, a Deus, o que é consagrado, a Deus, é para Deus, só pode ser usado, do jeito de Deus, da maneira de Deus, do jeito que Deus quer, não pode ser misturado, com festas pagãs, o contrário, também é verdadeiro, nós estamos vivendo, um período, da história, da igreja evangélica, no Brasil, que eu nunca, nunca pensei, que eu pudesse viver, é um período, de total, e completa, ignorância, a respeito, do que significa, consagração, tratamos, das coisas, do mundo, e trazemos, para dentro da igreja, e achamos, que porque nós, somos crentes, então, aquela festa pagãs, será santificada, e aí, trazemos tudo, que tem lá fora, é festa junina, dentro da igreja, é festa, de tudo, quanto é jeito, dentro da igreja, são práticas pagãs, dentro da igreja, porque nós somos crentes, não é? A gente resolve o problema, resolve nada, o que é de Deus, é de Deus, o que é do inferno, está lá no inferno, aquilo que não, pode ser usado, na obra de Deus, o Senhor, já disse, muitas, e muitas, vezes, nas escrituras, quando eu me converti, eu tinha um medalhão, de um ídolo, no peito, de ouro puro, e eu li um dia, na palavra de Deus, que dizia, não cobissem, nem mesmo, o ouro, dos ídolos, eu cortei, joguei fora, tem gente que diz, mas por que, por que você me derreteu, porque a Bíblia diz, que aquilo que foi consagrado, aos ídolos, não pode, ser usado, pelo povo de Deus, pastor, ele disse, ignorância, me chama, do que você quiser, nesses 40 anos, andando com o senhor, eu posso dizer para você, que valeu a pena, e tem valido a pena, ah, pastor, o senhor não pode falar uma coisa dessa, está dando resultado, o fim justifica os meios, o fim justifica os meios, quer dizer, que por que dá algum tipo de resultado, a gente pode fazer, ou por que está na nossa cabeça a fazer, o que é de Deus, é de Deus, e Deus só aceita aquilo que Ele estabeleceu, como sendo para Ele, do jeito dEle, por isso Daniel disse, olha aqui meu sozado, você pegou o que é de Deus, e trouxe para uma festa pagã, e alguém vai dizer o seguinte, mas pastor, deixa eu fazer uma pergunta, por que Deus só se preocupar, com aquele rei pagão, porque Deus, pesa a vida de todos os seres humanos, de todos os reinos da terra, de todos os países, as nações estão diante de Deus, continuemos, disse então, Daniel, além disso, deste louvores aos deuses, da prata, do ouro, do bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste, então da parte dele, foi enviada aquela mão, que traçou esta escritura, esta, pois, é a interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino, e deu cabo dele, Tekel, pesado foste na balança, e achado em falta, Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos, e aos persas, então, presta atenção nisso, Belsazar, mandou que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeiros, eu não quero brincar com Deus, você quer? nós achamos que as coisas vão bem, porque, aparentemente vão bem, você já sondou as escrituras, para saber aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que Deus disse, é assim que eu quero, eu termino dizendo, meus irmãos, o seguinte, não importa, não importa, o que você já fez, ou deixou de fazer, de quem você é filho, qual a sua profissão, qual a importância que você tem para o povo, se você for pesado na balança de Deus, e achado em falta, receberá o juízo de Deus, comigo, com você, com qualquer pessoa, a primeira pregação de Jesus, que a gente sabe, o início do ministério dele, a frase que saiu de sua boca, foi, arrependei-nos, porque é chegado o reino dos céus, se não houver arrependimento em nossos lares, a nossa casa, perecerá, se não houver arrependimento, nas igrejas locais, elas desaparecerão, nada ou ninguém, poderá mudar isso, Deus é juiz, e quando há um julgamento, ninguém, impede, que a penalidade, aconteça, mas pastor, o Senhor Jesus, já não levou os nossos pecados, levou os nossos pecados, claro, você já não entregou sua vida para Cristo, glória a Jesus, aleluia, agora isso te dá autoridade para pecar, te dá liberdade para pecar, leia Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante, de modo algum, como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos, santifique a sua casa, santifique o seu coração, a nossa nação está sofrendo, por conta de um povo, que se voltou contra Deus, e de um povo, que deveria ser o povo de Deus, e não o é, porque não vive em santidade, porque não expressa nessa terra, a vontade de Deus, pastores vão para a mídia, e para ficarem famosos, usam palavras torpes, palavrões até, para dizer para os outros, aquele é isso, aquele fulano lá é aquilo, aquele outro é isso, e aí brigam com um, e brigam com o outro, que margem esse povo tem, do que significa santidade, o povo de Deus não pega em armas, por isso o povo de Deus, é perseguido, e morre, por isso os cristãos, são decapitados, porque não pegam em armas, porque deixamos para Deus julgar, mas se a minha vida, não é digna do Senhor, que tipo de testemunho, eu deixo na terra, que tipo, os nossos governantes, só pensam em si mesmos, os nossos líderes, só pensam em seu estômago, até os religiosos, que deveriam dar exemplo, não dão exemplo, nas palavras de Judas, penúltimo livro, do novo testamento, diz assim, estes homens, são como rochas submersas, em vossas festas, de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores, que a si mesmo, se aposentam, nuvens sem água, imperidas pelos ventos, árvores em plena estação, dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que expumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada, a negridão das trevas para sempre, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor, entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos, todos os ímpios, acerca das suas obras ímpias, que ímpiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores, proferiram contra ele, os tais, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca, vive propalando, grandes arrogâncias, são aduladores, dos outros, por motivos, interessivos, por isso, a nossa mensagem, perde a força, porque queremos resolver isso, com a força do braço, o Senhor chamou os seus discípulos, deu-lhes um sabão, vocês não creram, eu disse que ressuscitaria, e ressuscitei, vocês não creram em crédulos, duros de coração, tudo bem, receberam o sabão, agora vamos pregar o evangelho, como? Deixe que eu cuide, de converter os corações, vocês vão, e façam a vontade, estou indo pastorear uma igreja, que deve dar, esse cantinho aqui, até ali, um pouco mais depois, do pastor Marcílio, um pouco assim, esse é o cantinho, minha igreja vai ser desse tamanho aqui, aí tem alguém que fala assim, pastor, não, você é louco, você está deixando Curitiba, você está deixando a primeira igreja batista, eu não estou deixando nada, gente, eu sou um servo do Senhor, nós pastores, somos servos do Senhor, o Senhor fala assim, é agora, vai, 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 agora, porque eu não estou medindo, pela quantidade de pessoas que eu vou alcançar, eu estou medindo, se eu estou obedecendo o meu Deus, porque a Bíblia diz, horrenda coisa, cair nas mãos de Deus vivo, e esse versículo continua existindo, e está no Novo Testamento, o que é que precisamos fazer hoje? O que é que você vai fazer com essa mensagem? Você pode escolher sair daqui, e comer frango com toleta, dar uma relaxada, dizer que o pregador dessa manhã foi mal educado, grosseiro, e a sua vida continua, e continua na mesma, e a hora que você tentar pregar o Evangelho, você vai piorar a situação daqueles que já estão perdidos, ou, você pode escolher, sair daqui, dizendo, Deus, querido, eu não quero pecar mais a Ti, eu quero andar como o Senhor quer que eu orque, o que é que na minha vida aqui, está precisando mudar, Senhor? Eu tenho uma reunião de crente, que eu não vou, que o povo, manda no álcool, aí a gente perguntou para mim, pastor, você acha que é pecado? Eu digo, não, não é pecado, eu não acredito que seja pecado, beber um pouquinho, o que é um pouquinho? Para o alcoólatra, um pouquinho, são duas, três, cinco garrafas, já esqueceu o que ele ia falar, tem festa de cristão que você vai, e festa de ímpio, que às vezes a festa de ímpio, é mais honesta, e equilibrada, e organizada, do que a festa de crente, ou, pastor, você acha que a gente tem que fazer festa agora, de joelho, orando, a mãozinha assim, é, se você for um ignorante, e achar que eu estou falando sobre isso, então, nada mais resta para a gente, pedir a Deus, que a misericórdia do Senhor, te dê um cérebro novo, é verdade? Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai dizer assim, o que que agrada ao Senhor, e o que que não agrada ao Senhor, não é verdade? Eu termino com uma frase, dita, no ano do meu nascimento, cinquenta e sete anos atrás, pastor evangelista, Billy Graham, com aquele jeito, que Deus lhe deu, um dia perguntaram, para o pastor Billy Graham, pastor, qual é a razão da sua vida? Ele disse, ir por todo mundo, e pregar o evangelho, a toda a criatura, ele deve estar com noventa e sete anos, em mil novecentos e cinquenta e oito, ele disse em alto e bom som, para a América, para o seu país, ele disse, eu digo a vocês, que o juízo de Deus, está vindo, a não ser que voltemos, para Deus, e Deus, é a nossa única defesa, mas ele não pode nos defender, se nós não voltarmos para ele, feche os teus olhos, vamos orar, todo mundo com os olhos fechados, avalie o teu coração, você não veio aqui a toa hoje, Deus tinha um encontro marcado com você, esse encontro não terminou ainda, é o momento de, colocarmos o coração na presença de Deus, e dizer, Senhor, eu sou um pecador, talvez pai, eu esteja atrapalhando a tua obra, talvez eu esteja sendo, tão incrédulo, que eu me tornei um legalista, talvez eu esteja perdendo a minha família, porque eu acho, que o Evangelho é uma coisa, e na verdade não é, eu não vivo o Evangelho de Cristo, eu vivo um Evangelho, eclesiástico, preso em, ideias, e concepções humanas, diga para o Senhor, querido, eu quero orar por você, eu quero convidar você, para vir aqui a frente, não porque você vai dizer assim, ah, eu estou precisando de oração, porque eu preciso de um emprego, eu estou precisando de oração, porque a minha empresa vai mal, eu estou precisando de oração, porque eu tenho uma necessidade de saúde, tudo isso é importante a gente orar, mas agora, eu quero convidar você, para vir aqui a frente, e dizer para o Senhor, Senhor, conte comigo, eu sou muitas vezes, até pior do que aqueles teus discípulos, porque eles viveram contigo, eles viram o Senhor, e mesmo assim, foram incrédulos, e muitas vezes, eu sou incrédulo, eu não creio, num milagre na minha casa, eu não creio, que alguém possa mudar de vida completamente, eu não creio nem, que o meu coração, possa ser diferente, querido, eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus, saia do seu lugar, e venha aqui a frente, se o Espírito Santo, está lhe falando, algo importante, você sabe, que precisa voltar, sua vida para Deus, porque você sabe, que a sua família, sem Cristo, vai perecer, você sabe, que se a sua igreja, ficar sem Cristo, vai perecer, você sabe, que se a sua empresa, não tiver a Cristo, vai perecer, então, em nome do Senhor Jesus, volte-se para Cristo, volte-se para o Senhor, diga para o Senhor, Senhor, os meus atos, de justiça, são como trapos, de imundice, diante da tua santidade, perfeita, saia do seu lugar, venha lá de cima, aqui debaixo, diga para o Senhor, com as suas pernas, deixe que as suas pernas, mostrem o que vai no seu coração, venha aqui para a frente, e diga, Jesus tem misericórdia, da minha vida, vamos nos arrepender, como brasileiros, homens e mulheres, que tem feito, esta nação, morrer, a violência, a falta de amor, as pessoas andam nas ruas com medo, queridos, eu creio num avivamento, que muda a nação, que muda a história, pare de xingar os seus governantes, ore por eles, pare de pedir que eles morram, não é isso que um cristão faz, diga para Deus Senhor, eu quero que esse povo se converta, em nome de Jesus, que esse povo tenha o que merece, tenha o que é necessário, pela lei dos homens, mas que seja tocado pelo poder do Espírito Santo, e mude de vida, talvez mulher, você já tenha desistido, do seu casamento, porque você sabe, que o seu marido, já prometeu milhares de vezes, que vai mudar, e não mudou até hoje, venha aqui a frente, e diga para o Senhor, Senhor eu me arrependo, porque eu deixei de acreditar, eu deixei de acreditar, que o Senhor pode fazer, coisas incríveis, porque o Senhor é Deus de milagres, e estes sinais, acompanharão aqueles que creem, e estes sinais, acompanharão aqueles que creem, você crê no Senhor, você crê no Senhor, diga para Deus Senhor, quantas vezes o Senhor me chamou, e eu disse sim, com a minha boca, e não com as minhas obras, eu disse sim Senhor, conte comigo, mas eu disse, não dá Senhor, eu não posso agora, o missionário tem um coração, muito cheio de pensamentos mistos, sabe, eu já chorei muito, esse ano, eu disse Senhor, eu estou com 57 anos, o Senhor agora, está me mandando para um lugar, que eu vou ter que aprender, uma outra língua, aqui está tão bom, se a gente não se voltar para o Senhor, queridos, a gente não tem o que Deus quer dar, vamos orar, eterno Deus, quantas vezes Senhor, nós fazemos como Belsazar, pegamos as coisas santas, e colocamos nas coisas pagãs, levamos o nosso coração santo, para um lugar pagão, para festejar, numa festa, satânica, quantas vezes Senhor, nós pegamos, a nossa família santa, e misturamos com, prazeres deste mundo, quantas vezes Senhor, dizemos uma coisa, e vivemos outra, quantas vezes Senhor, nós falamos da verdade, e vivemos uma mentira, Deus tem misericórdia de nós, nós queremos nos voltar ao Senhor, em arrependimento sincero, queremos dizer para o Senhor, Deus, usa a nossa vida, não porque sejamos fortes, tu sabes como eu sou fraco, mas usa a nossa vida, porque tu és forte, porque o Senhor vai com a gente, eu tenho certeza, que o Senhor está conosco, e vai continuar, enquanto nós estivermos, andando na luz, não permita Senhor, que nos afastemos da luz, Deus, eu oro pelas famílias, eu oro pelos homens, pelas mulheres, pelos filhos, pelos adolescentes, pelas crianças, Jesus querido, nós queremos uma família santa, eu sei Senhor, que a responsabilidade é individual, Pai, mas nós oramos por todos, todos, da nossa casa, diariamente, clamando-nos, muitas vezes com lágrimas, Deus, porque nós cremos, Deus, no teu amor, e no poder, dos sinais de Deus, e da obra do Espírito Santo, eterno Deus, eu não sei o resultado, disso aqui, eu sei uma coisa, que aquilo que o Senhor, quer que a gente faça, e fale, é porque o Senhor, tem interesse em nós, e o teu interesse por nós, é tão santo, é tão glorioso, que nós não merecemos jamais, mas recebemos, por causa da graça de Jesus Cristo, assim, ao Deus, a hora que a gente saiu daqui, parece que a vida volta ao normal, mas o que é o normal, se não uma vida temente a Deus, dia, após dia, que seja assim Senhor, em nome de Jesus, Amém.